os ingredientes para fazer a massa eu carrego dentro de um pacote areia comum de construção areia comum de construção cimento comum de construção e pedra comum de construção se necessitar para as vezes se faltar um pouco se for muito pouco a pedra ajuda a aumentar a massa mas não é tão necessário a pedra e água comum também para nós colocar para misturar vou estar misturando aqui misturar é fácil é só colocar a água aqui dentro colocar mais misturar aqui para cima colocar mais um pouco de água colocar aos poucos para não ficar muito mole o ideal é colocar uma parte de cimento para três partes de areia e e e e homogeneizar bem para não sujar a mão bem bem prático e é só colocar ali e acertar só colocar ali são cinco pilastrinhas são cinco pilastrinhas tem que ser dividido em cinco essa parte aqui e 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 que deixar de tupete no meio, daí a caixinha se apoia melhor aqui. Pronto, tá aí. Mexe bem pouca coisa, amanhã vai estar bem duro, os três dias tá sossegado. Vamos lavar aqui pra ficar bonitinho. Tá pronto. Ó, não fica a ferrinha aparecendo. E a lastrinha tá aí. Até hoje dia 16 de fevereiro de 2015, tá aí a instalação das nossas, nosso miliponário. É uma galinhona muito bonita, do dono da chácara. Aí vamos tá concretando os outros, chumbando os outros e... E aí tá pronto o serviço, amanhã eu venho colocar sedas com o MEI aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.